Vamos tentar perceber quanto é que são 2 terços vezes 6. Então, uma forma de pensar nisto é que eu estou a multiplicar um certo valor por 6. Portanto, na prática, vou ter esse valor 6 vezes. É a mesma coisa que ter 2 terços mais 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 2 terços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes. Isto é exatamente a mesma coisa. E isto é igual, reparem, se eu agora estou a somar frações todas com o mesmo denominador, isto é a mesma coisa que ter uma só fração em que eu coloco a soma de todos os numeradores e no denominador eu vou colocar o denominador comum, ou seja, 3. No numerador eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes o 2. Ou seja, 2 vezes 6, vezes, no fundo, este 6 que aqui está. E 2 vezes 6, bem, 2 vezes 6 é 12. Então, vou ter 12 sobre 3. Isto é a mesma coisa que ter 3 mais 3, mais 3, mais 3. 3 com 3 dá 6, este 3 com 3 dá 6, 6 com 6 dá 12. 3 vezes 4 dá 12. Então, é a mesma coisa que ter toda esta soma, tudo, a dividir por 3. É a mesma coisa que ter 3 a dividir por 3. Eu agora vou escrever todos os 3 para depois, para poupar tempo e não ter de estar sempre a mudar de cor. Portanto, é a mesma coisa que ter 3 a dividir por 3, mais 3 a dividir por 3, mais 3 a dividir por 3. E isto é igual a quantos? Bom, 3 a dividir por 3, isto dá 1, este também dá 1, este também dá 1 e este também dá 1. Então, isto é a mesma coisa que ter 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou seja, 4. 2 terços de 6, 2 terços, repito, 2 terços vezes 6 é a mesma coisa que 4. Então, esta é uma das formas de pensar nisto, pensar que nós temos 6 vezes aqui este número. Mas também podemos pensar ao contrário, podemos pensar que fizemos 2 terços desta quantidade. Então, para pensar assim, vamos pensar isto geometricamente. Vamos representar aqui uma reta real, em que aqui temos o 0 e depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos aqui o 6. E agora, se nós queremos fazer 2 terços de 6, nós vamos pensar no 6, vamos pensar aqui nesta parte aqui, até aqui ao 6, como um todo, como se fosse a unidade desta vez. E, portanto, nós queremos 2 terços aqui deste todo, deste comprimento, no fundo. Portanto, nós vamos dividir isto aqui em 3 partes iguais. Reparem que, no fundo, as divisões já estão aqui, não é? Está aqui neste ponto, que dividimos aqui em 1 terço, aqui em 2 terços, e, portanto, já temos estas divisões. Nós estamos a fazer 2 terços de 6. Portanto, se nós formos daqui até aqui, vamos atingir 1 terço. Mas, depois, nós queremos 2 terços e vamos até este ponto. Reparem que este ponto aqui é exatamente o 4. Aqui tenho 1, aqui tenho 2, aqui tenho 3 e aqui tenho 4. Aqui teria o 5. Então, nós, se fizermos 2 terços de 6, vamos obter exatamente 4. Obtemos exatamente o mesmo valor 4. Então, temos aqui duas formas de ver esta multiplicação. A multiplicação de uma fração por um número inteiro. Uma das formas é que nós pensamos que temos este número de vezes esta fração. E, portanto, pensamos que temos 2 terços, mais 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 2 terços. 6 vezes. E aqui vamos chegar ao valor 4. Nesta outra forma, nós pensamos que consideramos uma fração desta quantidade aqui. Consideramos 2 terços de 6, desta quantidade. Então, na prática, nós podemos ver aqui o quanto é que temos até 6 e tirar 2 terços disso. E ficamos no número 4. E obtemos exatamente o mesmo valor.